Tudo bom com vocês? Hoje um vídeo super especial porque eu trouxe um convidado, meu marido Oi gente, tudo bem? Eu vim aqui gravar com a Luana aqui porque tem umas curiosidades, tem umas coisas deliciosas Falou que é de comer, rapidinho nos ver Mas estamos aqui num vídeo legal de férias e nós vamos provar guloseimas, coisas besteirinhas que nós nunca comemos Tem coisas aqui que um já provou, mas os outros não, então vale, tá valendo, né? Pra vocês verem a nossa reação E eu separei aqui uma caixa com todas as guloseimas, ó Aqui, com poucas coisas, poucas coisas, né? O mercado todo não, que a gente não encontrou tanta coisa assim Mas vamos lá, tá preparado? A curiosidade é grande Tá preparado, Eloá? Eloá vai comer besteira, hoje é o dia, né Eloá? Coloca a mão, Eloá, e pega alguma coisa daí de dentro Sem olhar Doritos Minha gente, Doritos tradicional Eu sou a única que já provou aqui Nunca, né? Já ouvi falar, mas provar Eloá então nunca, nunca, nunca na vida dela Gente, eu particularmente não sou muito fome, mas eu não quero ficar falando pra não influenciar Tô vendo que tá vindo, tá vindo, tá vindo muita surpresa aí Pega só um, tá? Mas eu achei estranho Tá um pouco azedo Um pouco azedo É que é forte, né? Olha só, gente, como é forte Eu acho que vocês todos já sabem, todo mundo conhece isso É de sal É Coloca pra uma boca Eu não tenho graça, porque eu já comi, né? E eu... E são pitos E aí? Uma delícia Crocante Gostou? É E tá com gosto de pizza Gosto de pizza Aprovado? Delícia, aprovadíssimo Só eu que não gosto muito, porque eu acho que é muito forte Eu não gosto de desigualdade muito forte Muito... Tem muito corante, sei lá Acho... Eu posso até comer um, mas não é uma coisa que eu comeria o saco Eu comprei até pequenininho Olha só isso aqui Aprovado, hein? A maioria vê isso, né? Então, dois contra um Eita 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 Esse é de torta de morango, ó Eu nunca comi, vocês já comeram? Ninguém comeu É também, eu gosto de iogurtes Que nunca comeu desse iogurtes aqui Tradicionais, mas isso aí Nunca Nunca experimentei Dizem que tem o sabor da torta mesmo Então, vamos lá Cada um pega uma colher Vamos provar Vai logo, ó Misturou com Doritos A gente veio ter bebido um gole d'água Ficou gosto do Doritos Hum, mas veja assim É muito forte, assim Automaticamente você percebe logo a textura e o paladar É muito delicioso Tem um pedacinho Hum Não é o gosto só do morango Aqui, ó No papel Mais um pouquinho Mostra que é da tortinha de morango Então, você sente o gosto do biscoito, né? É Assim, não só da fruta Da polpa mesmo, né? Ó, tem uns pedacinhos Não é à toa que muita gente fala que gostam muito, né? Eu gosto Pela primeira vez, né? Uma delícia mesmo Eu vou até sim Meu, mais de que sim Seguei a filha maior pra mim Que será? Hum Hum Bom, né amor? Vamos comer tudo uma vez aqui Acabou? Acabar logo Do evangir água mineral É outra coisa, né Luana? Tá bebendo copo Não, reclamando Porque tá bebendo água Com o copo da Frozen Nem direito Vai, vai, vai Pro pedido não ficar longo Pega logo Rápido 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 Primeira vez de todo mundo É a primeira vez Tem gosto de chocolate Hum Hum Gostoso Hum Hum É um chocolate Hum Hum Parecia de copo Morde logo Hum Muito bom Hum Hum Fora de sério Fora de sério Muito gostoso Muito bom, né? Não é muito doce, né? Não é muito doce Não é muito doce, não E eu gosto Tipo, não é assim Nem é azedo Nem é azedo, né? Pronto Bebe um pouquinho de água aqui Que a gente vai provar outra coisa Tô vendo que tá vindo coisa boa aí, hein, gente? Tô vendo que tá vindo coisa boa aí, hein, gente? Outro Doritos Meu Deus Que isso Doritos desse é diferente Então é hit Eu não sei falar Routes, cards, house, house Aqui tá a gente, né? Primeiro, barbecue Ou Não tem inglês, né? Meu Deus Depois, calor Salgadinho de milho Sabor churrasco E pimenta Esse é forte, hein? Se eu não gosto do tradicional Imagina esse Meu Deus Olha a cor desse salgadinho É apimentado Já comi algumas coisas apimentadas Tudo mais vermelho A curiosidade, né? Ela é mais de um pedaço pequeno, tá? Isso, bota na boca Vou pegar uma aqui Hum, hum Aham Mas assim, ó Hum, já tô sentindo Uh! Eu gosto dessa pimentinha Eu acho que esse Eu só comeria É, gostoso Comparado ao outro Eu não gosto de coisa A pimenta no final Ela aparece com uma evidência Muito forte, né? Ela começa bem Depois no final Fuziu o sal do gosto Mas tu comeu um Que é lá que tu vai tomar água Quero água Ó, tu comeu um Imagina um pacote Conseguiu comer? Gente Não gostei muito bem, não É muito apimentado no final Eu comeria um doce também, né? Só comer um sal Não dá, não Tadinha Pegando fogo, bicho Chama o bombeiro lá Muito apimentado Muito forte Eu já comi algo Reprovado, total Já comi muito salgado Eu gosto um pouco de pimenta Algumas coisas apimentado Mas Isso, tá muito forte mesmo Eu gosto de pimenta Mas assim Assim, quando eu tiro o sabor Da comida Eu não gosto Não esquecendo De falar pra vocês Os preços, tá? Esse aqui foi Seis reais E uns cinco Nossa Pelo preço também Pelo gosto Por tudo Não foi quase nada Torito Olha isso Não Não mesmo Esse sacote aqui Foi um e vinte e cinco Esse com o que valeu Foi dois e sessenta e cinco Eu acho que valeu Uma delícia Muito bom mesmo A tortinha de morango Foi dois e sessenta e cinco Olha o caminhão do bolo O carro do bolo Aqui No nosso vídeo No nosso vídeo Vamos ver Agora melhorou a coisa Olha Bins black Bins Eu já sei que é bom, né? Porque bins já comia A corizada agora aumentou, né? Não Já comia o bins tradicional O bins branco Sim, já comia O tradicional Mas black Mais black Então vai ser a primeira vez O black É, qual a diferença? Porque ele é de Não sei Será que é só porque é preto? Chocolate Vamos ver Cobertura intensa O sabor é mais intenso Olha O recheio até pretinho também Uma delícia Delícia Delicou Delícia Muito gostoso De aquelas que dá pra comer o pacote, né? Mas eu não vou comer, claro Muito bom mesmo Muito bom Gente Tô amando fazer esse vídeo Esse negócio é uma maioria bom, né? Tem que ser todos os dias esse vídeo Agora Tem duas garrafas igual Não dá, né? Sem olhar, Elua Olha pro celular Esse aqui é um Biscoito Waffle Vitaresco De torta de limão Ele é Chocolate Com limão Geralmente eu não gosto Eu já comi Biscoito de Waffle Mas Torta de limão Geralmente eu não gosto Olha o cheiro Eu já não gosto do cheiro Coisas de limão Geralmente eu não gosto Eu já não gostei do cheiro Gente O cheiro já pra mim É produto de cabeça Muito forte Hum Não gostei Eu não gosto muito de biscoito Eu não gosto Não? Não Coloquei no saco Não Ele lá também só morder Um pedaço É, ele tem o cheiro Gostou? O cheiro dele é um pouco forte Mas ele O gosto também É um pouco forte Gostou aprovou? Mais ou menos Não é muito Reprovado Não tem mais ou menos É assim? Reprovado 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 Pelos três Olha o que pediu do Danone Torta de limão Tadadadam Eita Eita Olha gente Esse aqui é o chocolate Da Sneakers Sneakers? Olha eu quero falar em inglês Sneakers Ah, aqui tem a pergunta Como você fica quando a gente tá com fome? Aí eu escolhi esse aqui Brigão Porque eu fico brigando com todo mundo Quando eu tô com fome Fico estressada Minha curiosidade Tinha um monte de nome lá É isso que ele é esse Eita Tá derretendo Agora ficou o sol Gente Tá quente Fui comprar ainda agora No sol Fui comprar produtos Mas ó Derretendo Mas eu vou dar pra ele morder Ai Olha o aparelho Nessas alturas Gente Como é bonito Só o recheio dentro Ninguém aqui nunca comeu Vou dar uma mordida bem Primeira vez Olha o suspense Era primeiro eu pai Não tô conseguindo mastigar Já tem amendoim Eu ainda tô naquele processo Do aparelho gente Uma delícia mesmo Ó O recheio Chupando É uma textura né Deliciosa Deliciosa mesmo Muito bom Eu tô esquecendo de falar Esse aqui vale a pena brigar 3,50 Esse aqui foi 2,65 Valeu 2,65 Valeu Lá onde a gente foi ontem No shopping Dava 1,80 E eu não trouxe Me arrependi Fui comprar aqui perto 2,65 Aqui Ainda tô na primeira mordida Ainda não consegui ainda Muito bom Muito bom mesmo Silêncio Quando tá silêncio Porque tá bom né Água É Um desse Dá pra umas duas pessoas Tranquilo Duas, três pessoas Comerem E se ficar só feito É Ele é bem doce O amendoim dá uma quebradinha no doce Mas ele é continuamente bem doce Não dá pra comer muito Mais na caixa Gostou louco Prova Aprovadíssimo né Tem mais na caixa Um oferecimento Água 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 o que? Não precisei fazer propaganda A mineral Cristal Um oferecimento Água mineral Cristal Aqui no nosso vídeo Só que não Só que não Oi Vai Coca-Cola Mas não é qualquer Coca-Cola Ó Café expresso Gente Coca-Cola Café expresso? Sabor Nunca nem vi Café expresso Tá escrito aqui Quarenta por cento mais cafeína Coca-Cola já é forte Peloar primeiro Peloar não tem Abso de mais vigerante Tá gente Forte Deixa eu procurar Não, deixa eu falar O que ela achou E aí O que é que você achou? Azedo Azedo? Muito bom Vem dar chocolate Melhor do que a tradicional Melhor do que a tradicional É mais forte Ficar no café É muito bom Recomendo Muito bom Pera primeira vez Coca-Cola Dos paixões nacional Café expresso Né? Agora as outras coisas Muito bom Ela é mais geladinha Tem cheiro de café É claro É café É como se fosse café Quanto por cento de café? Ai Muito bom Eu não gosto muito de coisa E tem café Mas muito bom Aprovado por mim Deixa eu provar mais um pouco Parece que você está tomando um cafezinho E uma Coca-Cola Não sei explicar Ao mesmo tempo, né? Muito bom Vocês falaram que estava azedo Só foi porque a gente falou que estava bom Gostou ou não? Muito bom Aprovadíssimo Uma delícia, né? Melhor do ar Olha o sorriso Mas quase nada Uh! E esse é outro chocolate Caramelo Tem que participar mais Mais, mais, mais Vamos ter que vir gravar vídeo de outra coisa também É, gente Tem que vir gravar mais vídeo mesmo Cinco star Five star Sei lá como é que fala Não entendo essas Só sei que tem uns cinco Tem o nome chá E é chocolate Miu Se vocês já provaram aí A Coca-Cola foi três reais Foi três reais Pequenininha Esse aqui foi R$1,80 Oi Peraí, peraí Gente Nossa Muito bom Hum A gente viu Para lá provar aqui Pequeno Mil vezes melhor que aquele outro Aquele outro é bom Mas esse A minha curiosidade Sensacional Sensacional Você fez o olho Parece que você está viajando É muito bom Olha o caramelo na boca Muito bom Muito bom Muito bom Isso aqui Os pedaços crocantes de Eu vou ficar olhando na prateleira agora Agora eu vou Se a outra tentasse não pra mim Era melhor eu não ter provado Aí perdi a graça né Pra hoje né Meu Deus Uma delícia Só tem dois litros Só tem dois litros Vamos ver Pega esse aí E já estou vendo Outro cookie Só que esse cookie aqui gente É da É negresco Vamos ver também Mas é diferente Do que o outro né Ele vem uns pacotinhos dentro Ele vem assim Melhor ainda A semelhança com aquele primeiro Que a gente É mas eu acho que é um sabor mais intenso É negresco É É Muito bom Muito bom Qual você gostou mais Esse ou aquele outro da lápita Mais ou dois Muito bom mesmo Os dois Dois e 65 Muito bom Gostoso Eu gostei mais do outro da lápita É Mas eu sou suspeita Porque eu não gosto muito Do biscoito negresco Não gosto muito É o que é aqui Último Tchararará É uma relíquia Vamos ver Eu comprei Por que É o alfajó Que é o da Mônica Porque esse aqui É da minha época De 290 Você já comeu? Nunca Eu nem sabia Que assim Desistia Não sei se é igual Ou se mudaram Alguma coisa Eu sei que quando Isso fez parte da minha infância Sabe Quando eu saia com a minha mãe Ela comprava pra mim Então você vai provar E eu vou ver se eu vou me lembrar Da infância Tá igualzinho O cheiro tá igual Gente Já deu viagem na minha mente Já Sabe aquele negócio Que tem o gosto da infância O cheiro da infância Como é que ele vê Você quer uma boa paladar Um bom paladar de doces Que você trabalha Dá Dá pra mim Olha lá Derramando Deve voltar esse tempo mesmo Derramando tudo Olha lá Olha lá Choveu aqui O que eu achei Não tá igual O cheiro tá O meu nome Alfajor Alfajor Manda mano Gente É doce de leite Pra quem não conheceu O primeiro ele é bom Então foi esse vídeo Ai ai Mais e mais Terminamos Terminamos de barriga cheia Mas eu não tenho um O que você achou Não tem não Já tem caixa O que você achou E como que foi a experiência Legal Bem louco Não tem pouquinhos Esforços Não Olha como é isso Foi isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Do meu marido ter participado Se vocês querem mais vídeo com ele Escreva nos comentários Porque ele lê os comentários Aí ele vai ver Que vocês gostam Que vocês querem Vou agora Vou dar mais um ênfase aí E participar mais É Participar mais do canal Os problemas É não Mas a gente tem que comer também Tem que vir aqui só pra comer não Mas é isso gente Deixa o like aí Compartilha o vídeo Vamos chegar a 10 mil inscritos Deixa o seu comentário aí A sua dica de vídeo pra mim Tá bom Que eu vou procurar fazer E foi isso Um beijo E até o próximo Tchau Tchau Essa corra corra Me inscrive Dá mais um pouco Tá mais um pouco Um Só um alí 220 mil 3 reais Foi caro né Muito bom Vale a pena Bem veladinha Vale a pena Ela parece Mais suave ainda Vamos ter que fazer Um tempo de exercício Pra compensar 220 mil Tá bom